salve rapaziada do canal seja bebida mais um vídeo mano hoje o vídeo é pula no caixote mano aqui na rua estava no estava dando aqui na rua de noite a resolver colocar shot demorou se inscreve no canal dá um like compartilha o vídeo aí mano toda hora mano o zueiro para o caramba quase embiquei para frente esse rapaziada vamos para o vídeo sem enrolação e vamos lá passa no canal dos parceiros e link na descrição tamo junto se inscreve no canal dá um like compartilha e comenta aqui embaixo se você quer salve demorou falou é nós é rapaziada segue nós no instagram aí também o link na descrição demorou tamo junto falou e tem um grupo do whatsapp também mano link aqui embaixo aqui demorou tamo junto é nóis e fecha de merda pai e aí 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 é o nada mental I e aí e aí e aí Tá faltando o que? Não tá focando. Não, tá faltando o que pra não passar? Ah, merreca. Só a traseira que bateu um pouco no bico. Eu fiquei subindo, mano. Subindo é foda. Tendo descendo, ué. Vamos lá na reta lá, ó. Quase embiquei esse, viu? Caralho, que bosta que não quer focar? Toca na tela, doido. Eu tô tocando, tio. Ó, fica embaçado, ó. Eu tô tocando, ó. Ai, agora focou. Essas bolsas não sabem dar seta. Vai dar merda. Fala pra você que não gravou, João. Nossa, mano. Nossa, é muito louco se eu não tivesse gravado, hein, João. Por que saiu? Porque o celular tava assim, ó. Ah, é, né? Pode bota, né? Tá bom. Vamos botar mais aqui. É ali, é daqui mesmo. Nossa, mas saiu o pilho, hein, João. Faltou merreca, João. Pra pegar? Pra dar merda. Ó o carro aí. Ó, cheguei. Deixa eu ver como é que tá. Tudo mais? Fica aqui, assim, ó. Não, dá, vai, doido. Aqui, assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Olha só tudo assim, ó. Desse jeito. Tá bom? Tá bom. Tá. Tá. Aí, eu vou tentar mais uma vez. Será que não consegue? Eu acho que aqui que tá diferente, mano. Eu acho que ainda tá vindo muito, mano. Nós não, que já vindo é só você. Aí, vai. Esse é o carro. Ah, eu vou usar o passagem. É, rapaziada. Ainda vai pular o caixote. Mano, é alto, velho. Vai fazer de novo. Levanta a bike, para de ser burro. Ela vai pular de volta, hein, rapaziada, ó. Uh! Ó os caras. Lula, arruma esse carrinho aí, ó. Colocou quatro rodas novas, lanternas, farol, tudo. Vou pegar uma desse lado para ver como é que fica. Não, desse lado é melhor, eu acho. Esse lado tem luz e acho que... Esse aqui não tem problema. A mão preta. O caixote deu um flip. Fala aí que eu tô fazendo errado. 8. 6. 6. 8. 10. 7. 6. 9. 10. 10. 100. 10. 10. Meu Deus do céu Rapaziada, saiu, pulando um caixote aqui Será que dá certo? Se inscreve no canal e dá um like E o desafio é esse O desafio é o gordão aí ó A traseira agora Ixi Jão, não tá focando nada Jão Aí ó Nossa Jão, que bosta Pulou, mas olha a câmera Não focou nada Fiquei apertando assim ó Tá focando? Nossa Acho que era pra sair o frete pra cima né O frete tá acabado, mas tá bom Só tem pra lá em tudo Nossa Só tem a falar A mesma coisa Seque a comando Vivo pra ali Tem a tooth Uns de cardíaca classics infeliz Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.